Para começar eles me procuravam, eu não mexi com ninguém, nunca fui atrás de nada. Com essas palavras, o pedófilo tenta justificar o injustificável para a justiça. De fala mansa e com tranquilidade, era com essas características que este homem, de 35 anos, atraía suas vítimas. De Vanildo Silva Baez, que também atende pelo apelido de Cebolinha, é acusado de explorar e estuprar várias crianças e adolescentes. Os crimes aconteceram na pequena cidade de Itajá, no extremo sul de Goiás. A situação é tão grave que é impossível descrever os detalhes das atitudes cruéis do pedófilo, narradas pelos próprios garotos que foram vítimas dele. Em depoimento, um dos menores denuncia que manteve mais de 30 relações com o Givanildo. Ao tomar conhecimento dos casos, a polícia entrou em ação e prendeu o criminoso. A prisão foi feita por uma equipe da Polícia Civil da cidade de Jatai, a 200 quilômetros de Itajá. Em uma rua pouco movimentada, em um bairro afastado do centro da cidade. É nesta casa aqui que, de acordo com informações da polícia, o suspeito trazia as suas vítimas, crianças e adolescentes que aqui eram abusadas sexualmente. E o trabalho da Polícia Civil já rendeu, já teve resultado, com a apreensão de vários objetos. DVD, aparelho de TV e aqui são materiais pornográficos. Esses materiais já teriam sido descritos por algumas vítimas durante os abusos sexuais no interior da casa. Com Gilvanildo, a polícia aprendeu cartas, tubos de cremes e grande quantidade de material pornográfico. Filmes de sexo explícito em fitas e DVDs, que eram exibidos durante a prática sexual com os menores, atraídos com a promessa de receberem dinheiro e comida. Os adolescentes narram que compareciam até a lanchonete dele. Na lanchonete ele oferecia lanche, oferecia refrigerante, oferecia dinheiro para que eles fossem até o seu quarto. E no seu quarto, onde ele habitava, que é o mesmo lote do bar, ele colocava um filme pornográfico e ali iniciava a prática de atos lipidinosos nos adolescentes. Inicialmente sexo oral e depois ele era a parte passiva dessa relação. Foram apreendidas todas as fitas pornográficas e DVDs, vários, inúmeros, várias cartas, preservativos, creme íntimo para a relação. Então, a situação que deixa a polícia civil realmente sensibilizada e nós não poderíamos deixar um minuto a mais. E temos que dar essa resposta que foi dada para a comunidade aqui de Itajá e para toda a nossa região, que Itajá é uma das cidades que pertence à nossa regional. Na delegacia, Givanildo assumiu ser homossexual e confessou que se relacionava com crianças. A polícia já identificou pelo menos seis vítimas de cebolinha, mas os números podem ser muito maiores. Givanildo agia desde 2010. Por causa dessa suspeita, segundo o delegado, as investigações vão continuar. A polícia civil sempre agirá de forma enérgica em relação a esses delitos, que entendemos que isso acaba desfiando o adolescente da sua criação natural, da sua criação com qualidade. Então, isso nós não permitiremos, em hipótese alguma. Tanto é verdade que o pedido foi feito e após 30 minutos ele já estava deferido, e com todos os pedidos que a polícia judiciária fez, deferidos, inclusive com a sensibilização do juiz que nos acompanhou na diligência. Ele está sendo acusado por estupro de vulnerável e submissão à adolescente à situação de exploração sexual e prostituição. Foi preso, está preso por força de uma preventiva, mas de toda forma confirma a autoria do delito. No interrogatório pediu perdão a Deus, mas nós sabemos que isso tinha que ser feito, essa reflexão teria que ser feita antes da prática de um grave delito desse, que agora que nós vamos verificar o número exato de adolescentes que foram submetidos a esse ambiente extremamente negativo. Então, vamos lá.